Apareceu, então guarda essa energia Porque hoje vai ser festa a noite inteira Não acaba nem segunda-feira E quando termina há quem quer mais Porque vai ter festa a noite inteira Hoje vai ser festa a noite inteira Não, não acaba nem segunda-feira Hoje vai ser festa a noite inteira